Mais tão conhecida como, Nísia Floresta Brasileira 1. Criei esse peça é o dono para homenagear tudo de mais importante para a nós. Nísia é o final do meu nome de batismo, Dionísia. Floresta, homenagem ao centro de Nascimento, cidade de Paparim, Brasileira é um símbolo do meu amor pelo Brasileiro. Augusto é uma recordação do meu segundo marido, o meu Augusto vai nadar. Sou educadora, escritora e poetica. Minhas obras sempre valorizam e apoiam a luta das mulheres com mais paz na sociedade.